Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Aqui são as palavras de Moisés para os filhos de Israel. Ele estava ali para ensiná-los. Mas ele clamou aos céus e à terra para que eles ouvissem o que ele havia para dizer. E eu acredito que se Deus vai te chamar para ensinar ou pregar na igreja dEle, então você deve ter algo digno do céu para ouvir. Você deve estar atento que Deus vai estar observando tudo aquilo que você vai falar e pregar. O Espírito de Deus estava liderando a Ele para falar. E Ele clamou aos céus e à terra para ouvirem as Suas palavras. E eu creio que nesta noite, Amém, você estará dando uma atenção total ao que o Senhor está falando a esta igreja. Amém, nós estivemos orando por esta reunião. Amém, nós estávamos orando para que o Deus vivo venha a falar com a esta igreja hoje à noite. Dê ouvidos aos céus. E eu falarei. E ouve, ó terra, as palavras da minha boca. O segundo versículo. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destilhe a minha palavra como o orvalho. Como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Amém. Goteje a minha doutrina como a chuva. A chuva faz com que coisas nasçam. E o ensinamento do Espírito Santo vai trazer crescimento dentro da igreja. Se isso cair em ouvidos obedientes. Amém. Goteje a minha doutrina como a chuva. Minha palavra destilhe a minha palavra como o orvalho. Amém. Para destilar é o mesmo que purificar. Jesus orou a noite antes dele morrer. Sobre a igreja dele. Ele disse. Pai, santifique-os através da tua verdade. Santifique-os através da tua verdade. Santifique-os através da tua verdade. Pela palavra de Deus. A sua palavra é a verdade. Amém. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destilhe a minha palavra como o orvalho. O orvalho é algo misterioso. Isso cai durante a noite. É invisível. Mas é muito real. Amém. E numa reunião espiritual. O Espírito de Deus. O Deus invisível. Amém. O Deus invisível. Pode estar tocando e falando aos corações do povo aqui nesta noite. É como um orvalho que cai. Insecreto. Invisível. Mas muito real. Deus pode falar através do Espírito dele em seu coração nesta noite. Como o chuvisco sobre a erva. A erva que é suave. As folhas podem ser macias. Amém. Amém. Sim. E às vezes. Nós temos um Espírito muito gentil na igreja. Mas quando a chuva cai. Não fará nenhum mal a você. Amém. Quando o Espírito Santo está em controle. Quando o Espírito Santo está abençoando o ensinamento. Não vai te machucar. Não fará dano a você. Amém. Vai trazer um refresco a ti. Como as gotas sobre a erva. Nós temos um período em Dublin que não é muito grande. É muito comum onde não há chuva. Amém. Nós não sabíamos se isso fosse um dos sinais e maravilhas antes do Senhor. Eu não sabia que isso fosse um dos sinais e maravilhas diante do Senhor antes dele voltar. É muito incomum. Amém. Mas eventualmente as chuvas vêm. E você pode ver o chão. Você pode ver o arrela quase bebendo. Bebendo disso. Aquilo que Deus enviou. A chuva sobre a grama. Amém. E trouxe refresco. E trouxe vida. E traz crescimento. Amém. Que isso que você está ouvindo nesta noite. Aleluia. Fale com a sua alma. Amém. Que você deixe seu lugar de uma maneira diferente de quando você enviou. Amém. O segundo trecho. Porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecei o nosso Deus. Amém. Moisés. Moisés no começo da sua mensagem. Ele foi até o centro da mensagem. Ele disse. Eu proclamo não o meu próprio nome. Eu proclamo o nome do Senhor. Que é isso que Deus quer fazer hoje à noite. Que o nome dele seja proclamado nesta igreja. Aleluia. E nenhum outro nome. Amém. O nome que está acima de todos os nomes. Deus deu o nome Jesus que está acima de todos os nomes. Aleluia. Deus deu o nome Jesus que está acima de todo o outro nome. E nós queremos que o nome do Senhor seja proclamado aqui nesta noite. E então ele diz. Engrandecer ao nosso Deus. Engrandecer ao nosso Deus. Em que tipo de Deus você está crendo? Porque é o único verdadeiro Deus. Se você conhece o Deus da Bíblia. O Deus do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você deve engrandecer ao nosso Deus. Também você deve engrandecer ao nosso Deus. Você deve reconhecer a grandeza do nosso Deus. Você deve confirmar a sua grandeza do nosso Deus. Você deve confirmar a sua grandeza. Nós temos um grande Deus. Aleluia. Nós temos um grande Deus. Ele é conhecido por sua grandeza. Ele é do sempre para eternamente. Ele tem demonstrado a sua grandeza por milhares de anos. E em sua vida. Você deve reconhecer a grandeza do seu Deus. Aleluia. Você deve reconhecer a grandeza do seu Deus. E nesta igreja. Nós queremos reconhecer a grandeza do nosso Deus. E nós queremos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Meu Deus é um Deus grande. Por que eu tenho visto a grandeza do meu Deus? Por que eu não tenho visto a grandeza do meu Deus? E nos últimos seis anos nesta igreja. Eu tenho visto a grandeza do nosso Deus. Porque nos últimos seis anos nesta igreja. Eu tenho visto a grandeza do meu Deus. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Meu Deus é um grande Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso e grande. Ele tem mostrado a sua grandeza em respostas de oração. Ele já te respondeu mil vezes. Ele já ouviu a sua oração. Ele já te livrou de muitas situações. Ele já mostrou a fidelidade dele para ti. Engrandecei ao nosso Deus. Amém. Números 14, 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também perdoaste este povo. Desde a terra do Egito até aqui. Amém. Moisés disse ao Senhor. Perdoe a iniquidade deste povo. Eu peço. Segundo a grandeza da tua misericórdia. Aleluia. Moisés estava orando. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Segundo a grandeza da tua misericórdia. Deus te mostrou a misericórdia nele para você. A grandeza pela misericórdia. Os seus pecados poderiam ter te levado para o fogo do inferno. Mas Deus mostrou a grandeza da misericórdia para você. Você viveu por muitos anos em rebelião contra Deus. Você quebrou a sua lei. Mas quando você clamou o nome de Jesus. Ele mostrou a grandeza da misericórdia. Amém. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Tem mostrado a grandeza da misericórdia nele para você. E para você. Ele é um Deus misericórdioso. Ele é grande em misericórdia. E como também perdoar este povo desde a terra do Egito até aqui. Muitas vezes os israelitas foram esquecidos. Muitas vezes eles foram esquecidos. Muitas vezes eles foram perdoados e em oração. Porque eles sabiam e conheciam a grandeza e a misericórdia de Deus. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Deus. Porque é o poder da salvação de Deus para todo aquele que crê. Se tem algum grande pecador aqui esta noite. Eu proclamo um grande salvação. Jesus Cristo é um grande salvação. Ele vai alcançar. E vai te levantar do seu pecado. E ele vai te lavar do sangue dele. E vai te cumprir com a roupa da justiça. A grandeza da sua misericórdia. A grandeza da sua misericórdia. Que te engrandeçam o nosso Deus. Antes de você sair nesta noite. Não deixe este lugar até que você engrandeça o nosso Deus. Até que você reconheça na presença dos povos. Que nós temos um grande Deus. A sua misericórdia é grande. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito a vida e piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Visto como o seu divino poder. Seu divino poder. Como alguém pode se tornar um cristão? Somente pelo divino poder dele. É Deus que levanta o morro. E nós estávamos espiritualmente mortos. Mas ele nos ressuscitou pelo seu poder divino. E nos deu tudo o que diz respeito a vida e piedade. Pelo conhecimento daquele. Que nos chamou pela sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandissíssimas e preciosas promessas. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Algo foi dado a nós. Aos cristãos. A igreja de Jesus Cristo. Algo foi dado a nós. E Deus diz que isso é precioso. E o que é isso? Grandíssimas e preciosas promessas. As promessas dele são grandes. Ele mostra a sua grandeza através das promessas que nos deu. E há muitas promessas. E eles são grandíssimas. E elas são preciosas para o Filho de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos. Salmo 50, versículo 15. E isso diz. Clame a mim no dia da angústia. E eu te livrarei. E você irá me glorificar. Isso é uma grandíssima e preciosa promessa. Eu e você já tivemos muitos dias de dificuldades. E até que eu chegue na glória, eu tenho certeza que terei muito mais. Mas essa promessa tem sempre mostrado. que se eu clamar o nome do Senhor no dia da angústia, Ele vai me livrar. E eu irai glorificar a Ele. Deus tem mostrado a sua grandeza através de suas promessas. Irmãos e irmãs, elas foram dadas a vocês. Deus diz. O Espírito do Deus vivo diz. Que essas promessas são grandiosas demais. E preciosas. Amém? Outra promessa. Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Isso diz. Meu Deus. Irá suprir todas as suas necessidades. De acordo com a sua vontade em Cristo Jesus. Por 38 anos. Deus tem mantido as suas promessas a mim. Ele tem propido todas as minhas necessidades. De acordo com a sua grandeza. Em Cristo Jesus. E até que eu chegue ao céu. A promessa será verdade. É grandiosamente grande. E preciosa. Deus tem mostrado a sua grandeza. Trós suas promessas. Aleluia. Através das suas promessas. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Isaías 40, verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos. E veja quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas. Segundo o seu nome. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças. E por quanto é forte em poder. Nenhuma delas faltará. Aleluia. Aleluia. Deus diz. Levanta os seus olhos ao alto. Deus diz. Levante os seus olhos aos céus. Olhe para o céu. E veja quem criou tudo isso. E veja quem criou tudo isso. Quem criou tudo isso. Da onde que isso vem? Eles vêm das mãos do Deus Todo-Poderoso. Seu Salvador. Seu Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Ele criou tudo isso. Levante os seus olhos. Para de olhar para os seus problemas. Para de olhar para essa terra. E olhe para as alturas. Quem criou tudo isso. O Deus Poderoso. Ele traz os seus homens por número. Ele o chamou todos pelo nome. Há milhares e milhares. De estrelas. Mas ele as chamou todos pelo nome. Como? Por causa da grandeza da sua força. A força de Deus. É a grandeza do seu poder. Aleluia. A grandeza ao seu Deus nesta noite. Levante os seus olhos na altura. E engrandeça ao seu Deus nesta noite. E conheça a sua grandeza. A grandeza da sua força. E a força do seu poder. E a força do seu poder. Nenhuma delas faltará. Nenhuma delas faltará. E não há nenhum filho de Deus. Que esteja faltando aos olhos do Pai. Aonde quer que você vá. Nenhum dos seus filhos irá se perder dos seus olhos. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe onde você vai. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você está. Ele conhece cada detalhe em sua vida. Nenhuma delas faltará. Aleluia. Por causa da grandeza do seu poder. Ascribe greatness to your God tonight. Deus engrandeça ao Senhor nesta noite. Acknowledge His greatness to you. Reconheça a grandeza dele em você. Acknowledge His faithfulness to you. Reconheça a fidelidade a ti. Ele tem olhado por ti em cada segundo de cada dia da sua vida. Ele tem olhado por ti em cada segundo de cada dia da sua vida. E quando nós chegarmos ao céu. Nenhuma de seus filhos estará faltando. Nenhuma de seus filhos estará faltando. A família de Deus. Tem um grande Pai. E que é maior do que todos. Jesus disse. Meu Pai é maior do que todos. Acknowledge His greatness. Aleluia. Reconheça a sua grandeza. Vamos para o Deuteronômio 32, versículo 4. Vamos para o Deuteronômio. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade. E não há nele justiça. Justo e reto é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Se você vai pregar em algum momento. Se você vai alguma vez ficar de pé diante do fogo de Deus. Eu recomendo essa passagem. Glória a Deus. Glória a Deus. E tudo sobre Ele. Isso exalta Ele. Levanta-o para que a igreja veja. Glória a Deus. Ele é a rocha. Ele não é uma rocha. Ele é a rocha. Ele é a rocha. E por milhares de anos. Bilhares de cristãos se levantaram nessa rocha. E essa rocha nunca se colapsou. Porque Ele é a rocha. Você está de pé. Nessa rocha de amor. Você está de pé diante do Senhor Jesus Cristo. Você está de pé diante do Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é a minha segurança também. Ele morreu por meus pecadores. Ele morreu por meus pecadores. E Ele resurgiu por minha justificação. Ele foi enviado ao céu. Ele está sentado à direita do Pai. E Ele está voltando de novo em glória para a sua igreja. Ele é a rocha. Uma rocha eterna. Aleluia. Firme-se nEle. Nessa noite. Jovem-se. Confie somente nEle. Ele irá te levantar. Você nunca vai cair nas profundezas do inferno. Porque você está de pé diante do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o Seu Filho. Aleluia. Aleluia. Olha isso. Sua obra é perfeita. Esse é o meu Deus. Sua obra é perfeita. Quando Ele criou o mundo. Ele criou o mundo perfeito. Ele criou uma perfeição no mundo. até que o pecado chegou ao mundo. Mas a criação de Deus está falando sobre um Criador poderoso. Sua obra é perfeita. Aleluia. Essa foi a sua primeira criação. Mas sabe o cristão? Você é a sua segunda criação. Que é glorificado mais do que a sua primeira criação. O que Deus tem criado em você. É um milagre. Se algum homem ou mulher estão em Cristo. Eles são nova criatura. Todas as coisas se foram. Porque todas as coisas se tornaram novas. O levou seis dias para fazer uma criação perfeita. Mas o trabalho, a obra que Ele está fazendo em você. Toma um tempo maior do que seis dias. Ele ainda está trabalhando em você. Ele ainda está trabalhando em você. Do graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Amém. É um bom versículo. Deixa eu te perguntar. Quando cristãos pensam sobre você. Quando cristãos pensam sobre você. Eles estão graças a Deus. Viva para Jesus. Tenha uma vida santa. Tenha uma vida que vai glorificar a Ele. Renda tudo a Ele. E se você viver este tipo de vida. Então quando cristãos pensarem a seu respeito. Eles irão agradecer a Deus. Quando eles lembram sobre as suas respostas. Aqui Paulo diz em versículo 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Seja como o apóstolo Paulo. Sempre preenche por outros. Sempre orando pelos outros. Sempre orando pelos outros. Seja como o apóstolo Paulo. Amém. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Amém. Versículo 6. Tendo por certo isso mesmo. Que aquele que em vós começou a boa obra. A aperfeiçoará que é o dia de Jesus Cristo. Ele começou isso. Portanto ele irá terminar. Ele vai completar. Ele ainda está trabalhando. Ele ainda está trabalhando em sua vida. Ele ainda está trabalhando em sua vida. Ele começou o trabalho. Então ele vai terminar isso. Aqueles que andam perto de Deus. Então deixe que Deus continue trabalhando em você. E ele irá completar um dia. Por quê? Porque a sua obra é perfeita. Porque a sua obra é perfeita. Isso não está acabado ainda. Não está acabado ainda. Ele está trabalhando em seu coração e em seu espírito. Ele começou. Portanto ele vai terminar. Porque a sua obra é perfeita. Porque a sua obra é perfeita. Amém. Vamos para Hebreus 10. Vamos para Hebreus 10. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. E ainda está acontecendo neste mundo. Ainda há sacerdotes oferecendo sacrifícios. Mas eles não podem livrá-los do pecado. Por quê? Próximo versículo. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Amém. Esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Ele ofereceu um sacrifício. E ele nunca mais irá oferecer outro. Você não pode adicionar à perfeição. Eu repito. Você não pode adicionar à perfeição. Jesus disse na cruz, está consumado. Ele ofereceu um sacrifício por pecados. Os meus pecados já foram pagos. E se você é um filho de Deus, os seus pecados também estão pagos. Pelo perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Após ele ter feito, ele está assentado à destra de Deus. Ele está assentado para dizer que o atormento que estava sobre ele estava consumado. Ele assentou-se. Porque o trabalho dele havia terminado. A sua obra é perfeita. Está consumado. Está completo. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz. Deus, o Pai, pegou o meu pecado e o seu pecado. Em total. Todos os meus pecados. Todos os seus pecados. E ele os tocou sobre o Senhor Jesus Cristo. E Jesus foi punido no seu lugar. A sua obra é perfeita. A sua obra é perfeita. Está consumado. Ele está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por os cabelos e seus pés. Há uma paz perfeita nos céus agora. Há uma perfeita harmonia no céu agora. Há uma perfeita tranquilidade no céu agora. Deus não tem medo do que vai acontecer nesta terra. Jesus ganhou a vitória dois mil anos atrás. E ele está esperando. Até que o Pai diga a ele para voltar. Para julgar esta terra. E levar os seus filhos ao céu. Está vindo, irmão. Está vindo, irmão. Jesus está vindo em breve. Não desperdice seu tempo. Não desperdice sua vida. Talvez você não tenha muito tempo restante para servir o Senhor Jesus Cristo. Ele está vindo em breve. O rei está vindo. O rei está vindo. Amém. Versículo 14. Amém. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém. Por uma oferta, ele fez perfeito para sempre. Aqueles que são santificados. Aqueles que são separados por Deus. Por uma, através de uma oferta. Ele fez isso perfeito para sempre. Então, um pregador estava ensinando isso. E no final da noite, o cristão chegou até ele. Ele disse. O que a perfeição para sempre significa? E o pregador respondeu. Isso significa perfeição para sempre. Sua obra é perfeita. Sua obra é perfeita. A sua obra é perfeita. Ascribe greatness to our God. Dê graças ao Senhor. Porque Ele é a rocha. E a Sua obra é perfeita. Nós estamos aqui para tomar o pão e o vinho. Nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos adorar em Espírito e em verdade. Nós daremos toda a glória a Ele. E assim como eles dão o pão e o vinho. Um último versículo. Salmos 150, versículo 2. Salmos 150, versículo 2. Salmos 150, versículo 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Isso é um mandamento. Deus diz, louvai a Ele pelos seus grandes atos. Aos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Assim que pegamos o pão e o vinho. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos engrandecê-lo. A sua obra é perfeita. Ele tem mostrado a sua grandeza na salvação. E tudo o que Ele tem feito por você na sua vida. Vamos adorá-lo.